Será que depois de ver no cripto, o mercado finalmente está conseguindo enxergar novas oportunidades? Confira agora! E esse papel dessa tecnologia cripto servindo para a infraestrutura, ela vai só crescer. Você começa a ver, por exemplo, se os pagamentos começarem a ir de fato para o mundo do metaverso. Os pagamentos tokenizados, que são liquidados em blockchain, eles são bem adequados para esse modelo, porque a ideia do pagamento em metaverso, para você conseguir fazer o pagamento dos ativos digitais, está diretamente relacionado com micropagamentos. Esses micropagamentos, no sistema tradicional de liquidação, eles podem ter um custo de processamento muito alto. Você trazendo isso para um ambiente onde você já tem um modelo de liquidação super eficiente, como é o modelo do blockchain, com custos menores, pode tornar essa economia dos mundos digitais, dentro dessa lógica do metaverso, muito mais exponenciável do que a gente está imaginando nesse primeiro momento. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o serviço em nuvem, também ainda relacionado com liquidação. A gente já tem, isso já está acontecendo em vários lugares do mundo, a gente já está começando a ver o ambiente, a infraestrutura bancária começar a migrar fortemente para o ambiente de nuvem. Você tem uma razão, porque a ideia dos riscos físicos, desastres naturais, incêndios, possibilidades das mais diversas, de riscos, os mais diversos, você ter dados armazenados no local, você tem uma grande vulnerabilidade. Então, você está começando a ter a migração desses dados e das operações também para funcionar em nuvem, para você reduzir essas vulnerabilidades e você aumentar a resiliência. A gente já vê isso sendo a lógica do que vai acontecer da infraestrutura do CBDC, da moeda do Real Digital, enfim, e isso está acontecendo em outros lugares do mundo também com moedas que estão transicionando para esse modelo digital. Então, muito provavelmente, essa infraestrutura vai ser distribuída ou vai fazer uso de múltiplos centros de dados, justamente para você conseguir aumentar a resiliência em comparação do que seria servidores locais com algum backup remoto. Você vê isso já começando a acontecer e, óbvio, que isso não resolve todas as vulnerabilidades. A gente sabe que tem riscos que estão, inclusive, relacionados à vulnerabilidade dos códigos, então isso não resolve todos os pontos, mas já é um caminho para você começar a trabalhar uma lógica de resiliência maior do que você tem hoje em dia com a tecnologia atual nas finanças tradicionais. E, logicamente, isso vai precisar de algum grau de supervisão. Você está, obviamente, pensando aí o Banco Central começando a incorporar um papel muito mais forte, olhando para essa vulnerabilidade de ciberataques e começando a ter um modelo regulatório que vai começar a enfrentar também isso. Isso também é risco, isso também tem que ser, de alguma maneira, objeto de regulação. E, assim, são vários. E aí eu acho que, talvez só para terminar um pouquinho, esse ponto dessa transição de infraestrutura, o que eu mais gosto de falar é a identidade digital. E por que eu gosto de falar de identidade digital? Porque a gente tem feito um modelo de transição muito baseado numa lógica de reproduzir o modelo que a gente tem físico para o online. Então, os vários documentos que a gente tem, carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor, a ideia de você transicionar tudo isso para o modelo digital, ela meio que esquece que o modelo digital pode ser caracterizado por um identificador único. E que você vai simplesmente agregando as habilitações que você tem, os dados adicionais que você tem. Só que isso, quando você traz para o mundo financeiro, isso pode ser muito interessante, porque você poderia reduzir muito a duplicação de esforços também que ocorrem para cada instituição. Então, cada instituição tem que passar por um modelo de Know Your Client. Tem que fazer a coleta desses dados, processar esses dados, fazer o enquadramento e armazenamento dessas informações. Você conseguiria eliminar tudo isso, você não teria que ter essa duplicação de esforços. E é óbvio que, naturalmente, você tem que escolher qual é o modelo mais adequado para isso. A gente já vê, por exemplo, se você tiver um ente isolado, terceirizado, que tenha todos esses dados, obviamente sujeita isso tudo a muita vulnerabilidade de ataque, de roubo de identidades. Então, você tem esse risco. Então, as pessoas estão discutindo modelos alternativos para poder lidar com isso, mas viabilizando um novo modelo de infraestrutura. Então, por exemplo, a ideia de você ter um sistema de identidade alto soberano que você tenha os usuários com seus próprios dados, mas você tenha identificadores descentralizados, distribuídos. Então, você tem aí uma lógica nova para pensar sobre identidade e que vai funcionar e que vai ser um fator muito relevante nesse novo modelo de infraestrutura. Muita coisa para acontecer aí quando o cenário cripto entrar forte nas finanças tradicionais. E para conseguir avançar nessas regulações, criar consensos, criar coordenação. E vai ser 2023 muito sobre isso e, obviamente, a gente vai acompanhar. Então, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho.